Estamos aqui hoje na casa do Andrade, eu vou entrevistar o Fih agora com o microfone Fih, me diga aí, o que você acha da brincadeira, como é que tá? Bem, eu tô analisando aqui, diante de uma situação dessa, a gente fica até sem adjetivo, né? Pra informar aí, sei lá, cara Realmente você ficou sem adjetivos, né, Fred? São muitas emoções, são muitas emoções, Samara Samara, vagabunda, que foi lá em Manaus só dar uma, eu te pego Foi soltar uma bomba, hein? Lá em Manaus, soltar uma bomba Gente, tá aqui, amizade Pra ficar registrada aí, hoje, dia 30, 30 de 11 de 2018, Bolsonaro presidente E Andrade, Deus é bom, meu amor, o diabo é que não presta, não é verdade? Tudo é conversão de Deus, no tempo de Deus Tudo com a fé, não vem daqueles que confiam no Senhor Beijo Amém Brasil